Música Um universitário deixou este bilhete na porta. Chame-me às sete horas. Tenho absoluta necessidade de levantar às sete. Prestem atenção. Continuem batendo. Até eu responder. Tente outra vez às dez. Pinte um quadro. Se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se no canal. Um abraço do Fajardo. E aí Um abraço do Fajardo. E aí Tente um quadro.